Música Pessoal, tem histórias ainda sobrando para as nossas lembranças que ficarão daqui pra frente. Porque daqui pra trás a gente tinha a Paulinha Abelha aqui com a gente, né? E hoje a gente não tem mais, né? Mas sobrou esses vídeos que falam das lembranças dos bastidores do Marlos e da Paulinha. E eles contam que bom que essa live ficou para os fãs e a gente vai esmiuçando o que aconteceu entre eles, né? Tem vídeos que a gente olha na internet de 12 anos atrás. E esses que a gente está fazendo agora vão ficar também aqui 12 anos pra frente. Então é muito importante o resgate de algo lindo e que os fãs amam ver. Estão pedindo aqui, te acho tão linda. Deixa eu ver se eu lendo. Paulinha, e essa música aí eu fiz pra você, né? O antigo empresário mudou pra... Te acho tão linda. Era te amo, Paulinha. A letra era assim. Marlos Viana, ele mesmo fala, gente, que agora eles dão risada de tudo que aconteceu nesses bastidores que eles contam nessas lives que eles andaram fazendo aí no ano de 2020, né? Então, lá naquela época era outra história. Eles levavam tudo muito a sério. Os ciúmes eram muito na vida dos dois. Um era assim, muito ciumento com o outro. Não sabe quem era mais ciumento dessa dupla aí lá no passado. Mas Marlos Viana mesmo fala. A gente tira de letra hoje. Mas no passado foi algo assim que eles tiveram, assim, muitos problemas de ciúmes. Eles contam numa viagem que eles fizeram internacional aí, em que eles até brigaram no corredor, ele colocando o pé na frente dela ali, pra ela tropeçar e cair ali. Eles contam na maior auê hoje ali, de boa, né? E eles contam essa história aqui, que eu achei interessante, gente. Ele contando que ele deu uma botada aqui, ó, nesse pedacinho do pé. Olha só ele contando. Eles levam de boa hoje essa situação. Levava de boa. Valinha. Oi. Você lembra daquela história dos Estados Unidos que eu dei uma botada na sua canela? Você acha que eu poderia ser? Até hoje eu tenho essa marca aqui. O chute que você me deu. E eu tirei o casaco. Eu tirei o casaco de você, deixei o seco frio. Minha gente, quando a porta do hotel abriu, eu levei um tapa do frio. Fiquei assim, ó. Fiquei assim, ó. Aí eu pedi a Daniel, eu disse, Daniel, por favor, oi. Quando você foi passar no corredor, eu tentei dar rasteira. Eu botei o pé pra você conseguir aí. Eu ia cantar baby doll, minha gente. Ele com raiva de mim, me esculhambando. O peregoi me deu um bicudo aqui, ó, na quina aqui do osco. Também ficou com a menina da competição aqui. Me deu um bicudo na quina do osco. Eu cheguei assim, ó, desse jeito pra cantar baby doll. Só você, sabe, fazendo assim, aí rodaram. Ai, que bom, você. Ele me deu um bicudo, gente, tão grande com a porta. Na quina do osco. Eu ainda entrei. Ai, eu chorei agora, velho. Aí fazia assim. Por trás, estava no quarto. Ai, meu Deus do céu. E depois perdeu. Ai, eu não choro, velho. Perdeu na minha cara e ainda trancou a porta. Pôr, ainda trancou. Olha o que é que você merece. Por favor, ele me deixou pra quem falar. Olha, a Paula é engraçado. É, pessoal, é a ironia do destino, né? Eles fazendo aí essa live, contando, eles dando risada de boa aí. Mal sabia que isso ficaria pra sempre aí como um legado, uma marca. Eles contando esses bastidores, né? Porque quem ia imaginar que Paulinha Abelha iria partir tão cedo, não é verdade? Gente, ó, esse mal é muito engraçado. Aí eu tomei uma. Mas, Júnior... O Laércio tava... Pra variar, né? Pegou a chave e tomou. Aí eu tomei uma. Fiquei sem saber nem o controle da televisão. Olha, eu tomei uma. Aí, Paulinha, venha pra dentro do quarto, Paulinha. Mas eu tava armadinho de sua cintura, na época. E a gente ria pra ser acabado. Mas era engraçado. Ó, gente, toda vez que vocês verem o tempão de aqui, eu peço aqui e daqui. Ele me deu um chute. Eu não era engraçado ainda, não. Eu tava no rola-rola. E ele me deu um chute, meu povo. Eu tava imancando assim, ó. Pra cantar bem-vindão. Aí ele fez assim. E você me escureuando. Fecha. E é do cabrudo. Foi. Vai. E é do cabrudo. Vem assim. Você me paga. E eu assim, ó. No palco, no palco, né? Imagina, gente. Esses dois dentro de um hotel nos Estados Unidos. Fazendo bagunça no corredor. E ainda teve um empresário naquela época. Eu tô imaginando até a cena. E ele disse, olha, deixa. Deixa o FBI prender esses dois. Tem esse momento dele falando isso. Gente, pra fechar com chave de ouro. É muitas recordações que a gente ama, não é verdade? Ai, meu Deus. Eu tenho muita coisa boa. Eu subi e desci dos hotéis. Eu apliquei você. Aí subi e descia. Do jeito que eu tava, eu ia. Se bate, perna. Me bate. Bora. Na porta do povo. Cadê ele? Ele tá aí. Me diga aí. Onde é que ele tá? Foram momentos. Graças a Deus. A gente ri. Tá vendo aí? A gente tá rindo. Agora, né? Agora a gente ri, né? Foram muitas histórias de Marlos e Paulinho durante todo esse tempo que ficaram juntos. Eles contaram um pouquinho só. Imagina, gente, tudo que passou na vida dos dois aí. Porque uma banda por trás ali no bastidor, eles aconteceram muitas coisas. Ciúmes, amor, alegria, tristeza. E eles souberam levar até um certo tempo, depois terminaram, depois voltaram pra banda Calcinha Preta de novo e depois cada um seguiu sua vida. Fizeram uma dupla linda que eu acho que foi o melhor momento da carreira dos dois, na minha opinião. Foi quando eles formaram a dupla porque eles eram muito cúmplices ali um com o outro. E era muito legal. Eles movimentavam a multidão atrás deles. E hoje só fica aí a saudade, mas uma saudade no coração dos fãs. Uma saudade do bem, de boa. Eles ali contando, eles contando aí essas histórias que aconteceu lá nos Estados Unidos e que eles faziam maior bagunça ali no corredor. Tá aí, pessoal. Eles contando essas histórias é muito legal pra gente que é fã. Ok, gente? Bye, bye. Até meu próximo vídeo. A Silvânia viu, a Silvânia viu, a Silvânia viu isso aí. Viu, me deixou sem nada. Com as malas no corredor. A Silvânia ficou rindo. A Silvânia ficou rindo comigo. Ela não aguentou, não. Você é louco, Marlos. Você quer derrubar a polinha no corredor. Foi. Aí deixou minha mala toda aberta. Aí o empresário na época disse, deixe o FBI prender eles dois. Foi, foi, foi. Deixe dois bandidos. Deixe o FBI prender os dois. Deixe o FBI prender. O FBI foi bom. Uma última pergunta. Pra quem é fã, viu, gente? Tem que ser fã. Pra quem é fã de Marlos e Paulinha Abelha, da época que eles eram casados, da época que eles eram namorados, da época que eles eram tudo. Como não amar Paulinha Abelha e Marlos Viana? Para quem é fã de Marlos e Marlos, da época que eles eram casados, da época que eles eram casados, da época que eles eram casados. O que é isso?